Fala galera, isso é o Chico Fala Nitro, dessa vez para o vídeo com vocês Muito divertido de encontro o botão mais The Tropper E hoje eu estou aqui com o meu amigo Nengoso, oi Nengoso Oi, tudo bom contigo Nitro? Agora a gente está indo para a sexta fase Sexta fase, exatamente, e o pessoal deixou muito no comentário o que queria Mais desse mapa aqui, então a gente trouxe outro EP disso aqui Vamos lá Nengoso, vamos nesse aqui já Beleza, vamos Vamos começar, o pessoal curtiu pra caramba Então vamos, ai Nengoso empurrou Ah, foi sem querer Nengoso empilantra, hein Não gostei Não, como assim? Ai, ai, eu caí, eu errei de novo Eu acertei Ah, você é muito bom Nengoso, calma aí, vai procurando o botão então Pera aí Eu estou procurando o botão, vou falar pra você que dessa vez vai ser muito difícil Porque o lugar é grande, nossa, o lugar parece ser enorme O lugar não é grande, o lugar é maior que o Hulk Mas esse é maior que o Hulk, o Hulk não é tão grande assim também, rapaz? Ah, então tá bom, ele é maior que a sua barriguinha Ô, louco Ai, eu realmente concordo Ai, é grande Ai, ai Eu vou tentar mais uma vez, se você não conseguir eu vou ficar muito triste Ai, eu quase consegui, eu quase consegui Tá, descobri a mãe, descobri a mãe, rapaz Descobri, rapaz Tô doido, tô doido Vamos lá, vamos lá Ai, 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 quase Caramba, eu tô parando tipo no cogumelo, Nengoso Eu tô quase conseguindo Pera aí Tá quase conseguindo Quase Quase Calma, calma Eu desisto, Danice Vai, eu vou até você Pronto Deixa eu ver aqui Por aqui Tá, tá muito difícil, Nengoso Realmente o que você falou tá certo Muito difícil Tá, se eu fosse chutar Eu diria que tá Nos cogumelos Porque é o que mais destaca aqui Certo Ô, tem uma casa aqui, ó Calma, deixa eu ver Nitro, eu encontrei um lugar Que lugar? Um lugar aqui O único problema, sabe qual é? Qual que é? Fala, fala, fala Tô indo, tô indo Aonde? É que eu tô preso nesse lugar Cadê, cadê, cadê? Onde você tá? Eu tô bem aqui, ó Pode Tá me vendo? Eu não tô enxergando você, Nengoso Não Mas, olha Mas eu tô me enxergando Ah, eu tô vendo, tô vendo Eu tô vendo você Calma, eu tô enxergando Tá, então Eu tô em cima do morro, mano Eu tô preso Eu vou ter que te dar TP Tá bom, tá bom Eu não acredito O quê? Eu encontrei o botão Nengoso Olha Encontrei o botão, mano O Nengoso fez a gente Encontrar o botão, Nengoso Boa Calma, mas você apertou Você apertou de novo? Não, pera aí Eu apertei uma vez Pera, deixa eu apertar de novo então Pronto Agora é só encontrar o lugar Pra gente sair Ah, Nengoso Eu acho que eu vi É ali, vamos, vamos, vamos Caramba Oh Sim, mas você pegou a esmeralda? Bem lembrado, Nengoso Bem lembrado Cadê a esmeralda? A gente precisa encontrar um baú, meu amigo Meu Deus do céu É verdade Calma Meu amigo nitrinho do céu, mano Onde que a gente vai encontrar um baú? Nesse lugar de... Será que a gente tá na Smurflandia? Por quê? É assim que é a Smurflandia? Não É a vila dos Smurf Que é tudo feito de cogumelo As casas são cogumelo É verdade Será que a gente tá? Será? Não sei, hein A gente tem que tentar encontrar Encontrei aqui, ó Um cogumelo que entra Ah, mas é porque Esse daqui é o que sobe pra Pra chegar lá Ah A gente tem que tentar Encontrar o baú O Duru Onde está esse baú? Eu não faço a mínima ideia Ah Deixa eu dar uma olhada por cima Uma visão periférica Calma Pular pra cá Encontrar esse botão Porque, pelo amor de Deus Esse botão não Esse baú O botão a gente já encontrou Ah Ah, nossa Eu confundi bonito agora Pelo amor de Deus Ah Tá, tá, tá Vou pular pra cá Pular pra cá Encontrar o baú O baú não tá aqui na montanha Onde você tá procurando, hein, Gozo? Então Eu tinha caído aqui de um parkour, entendeu Mas Eu tô subindo ali de novo no cogumelinho Tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu tô procurando por aqui E aqui eu não tô encontrando, não Ai, meu Deus Eu também tô encontrando nada aqui Tá difícil esse daqui, hein Esse aqui eu concordo pra você Que tá complicado Tipo assim O complicado nem foi achar o botão, né Na verdade Eu acho que seria complicado Se você não tivesse falado Que tava ali preso Uhum Mas Em si É o baú Que tá complicado de achar Caramba Consegui um pulo aqui Ah, encontrei Encontrou o baú Encontrei Ele tava ali escondidinho ali no cantinho Ô, Nitro Eu me prendi em outro lugar Meu Deus do céu Vem cá me ver Eu tô em cima de você Em cima de você Em cima de mim? Mais ou menos Eu tô naquele morro, sabe Ah, você subiu Caramba, meu Deus do céu Dá até pra mim, vai Vamos voltar Lá em cima do cogumelo E sim Embora, Deguso Com a nossa esmeraldinha Ô, eu tô afim de Eu tô afim de vender Tem que ir lá em cima É, tem que ir lá em cima Eu tô afim de vender Essa esmeralda aqui, Deguso Ah Hum, você vai vender pra quem? Seu pai, que ele é rico Hã? Seu pai, ele é rico Aí ele compra De mim De uns muito bilhões Ah, entendi Beleza, então Ah, beleza Sim Antes o Deguso Antes o Deguso falava Ah, não Meu pai não é rico não Agora ele só concorda É isso mesmo Vai lá, Deguso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acha que não é água Hã? Tem alguns que não são água É mesmo Eu vi Aquele ali Ele era Acho que era Lápis Azul Qual que é água? Calma Eu tinha uma ideia Já achei Já achei Ah, eu também achei Eu também achei Eu dei o meu zoom aqui Com o meu Com o meu Minescraft Ai Eu errei água Tá, eu já descobri onde que é também É só a gente acertar Que é complicado Fazer o que É, né O problema é O duro que isso aqui é tipo Desafio atrás da fila Porque é tipo É o The Dropper Encontra o botão Encontra o baú também Nossa Sim, né Uma pena, né Se eu já tivesse acertado Ah, Negoso Eu também acertei Acertou? Ai, ó Caramba Isso é rápido, hein Você viu, né Eu até apareci aqui, ó Com a magia Ô Ô, meu Deus Eu tô vendo que isso aqui vai ser difícil Certeza que o botão é de pedra aqui E você sabe, né, Negoso Que é complicado Ah, não Tá Aqui não tá Parece que não tá por aqui Ah, meu Deus Aqui também não tá Meu Deus do céu Esse vai ser difícil, Negoso Eu tô aqui, ó Isso vai dar uma dor de cabeça Eu tô sentindo, hein Minha cabeça tá doendo já, rapaz Tá adiantado Nossa senhora Aqui Ah O quê? O baú? Não Achei que você tinha encontrado o botão já Ah, encontrei Não Hã? Eu encontrei Encontrou? Você tá zoando com a minha cara? Não, eu não encontrei o baú, tá ligado? Eu tô vendo que o botão tá sendo mais... O baú tá sendo mais difícil que o botão, hein Tá, eu tenho que encontrar só o baú agora, Negoso Ah, já encontrei já o negócio O botão Ah, o Duro... Agora aonde? Aonde tá esse baú? Deve estar dentro da casa Calma Sim, sim Calma aí Eu só não tô encontrando só Mas deve estar dentro da casa Ah, você também Ah, encontrei Encontrei, encontrei Ah, encontrei, Negoso Nossa Você vê que eu sou abrigoso, moleque Eu tô te seguindo porque eu não sei onde é que tá as coisas É aqui, ó Vem cá Eu troquei o Negoso Pronto, rapaz Agora é... Olha... Olha o que você... Como é que é? O que é isso aqui? Não sei Bergado Obrigado por ter ajudado De nada Ah... Vai Ah, você quase matou eu, Negoso Tá doido E agora? Eita Como é que vai nisso aqui? Ah, eu entendi A água tá ali Mas eu duro que isso aqui é complicado, hein Eu tô vendo que ele ali vai ser complicado o dropper Ah, eu entendi É só ficar parado só É, mais ou menos Porque, saca só É Se você ficar parado ali no negócio Ele vai quase certinho É só ir pra trás Eu acho que eu significava Eu consegui Eu não sei como, mas eu consegui Beleza Ah, o botão tá aqui já? Ô, esse aqui foi fácil, hein Beleza Cliquei o botão E o baú, ele tá Ah, esse aqui é óbvio, né Eu acho que o difícil era Passar o dropper aqui E eu consegui É tipo, em base de bug Eu não consigo Beleza Eu também consegui Ah, onde você tá? Mentiroso da cara Aqui, mano Já é você, mano Às vezes Eu consigo, muito bem Olha Esse daqui é Um largo step É Um largo step É Deve ser alguma coisa bem grande Tipo, minha barriguinha Não, não Sua barriguinha eu acho que é um pouco pequena Ô, louco Ô, mas esse daqui tá complicado também Caramba Ô Cara, também você tá sendo mais difícil É, tem que ser difícil, né, Nitrin? Eu tô pulando pra cá Calma, eu não Eu queria que fosse Fácil Médio, entendeu? Porque se fosse muito fácil Eu ia ser muito chato também Mas Calma Tô usando aqui A minha Meu poderzão aqui Não trapaça Mas um dropper meio Diferente Achei já Já sei como é que é Então, é isso que eu tava curioso Porque eu não tava sabendo Aonde que era pra pular Imagina A gente tá brincando de dropper aqui Eu não sei nem onde que é pra gente pular Calma Meu Deus do céu Pula pra cá Pula pra cá Ai, eu acho que Quase Ai, ai Você conseguiu? Já achei Não Tudo bem, então Eu vou conseguir, eu vou conseguir pelo time Consegui Consegui Ai, caiu na água, pelo menos Pronto Aê, ei Ah, caiu Eu também consegui, mano Eu entendi A gente tá no espaço, Dengoso Nossa A gente tá na lua, Dengoso Entendi Agora nós somos Alienígenas É, alienígena, né Apesar que o homem já foi pro espaço E não é alienígena Ah, mas Eu quero ser um alienígena Tá, tá 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 O botão Eu acho que Eu não sei Eu ia falar que o botão Podia ser de madeira ou de pedra Mas só que Os dois Tipo, não tem nada aqui Tipo, nem de madeira Nem de pedra Hum O baú deve tá No foguete Eu também acho que tá no foguete Porque o foguete é tipo um lugar Olha, eu encontrei o baú Ah não, não é esse baú Droga Onde será que tá Tá Não é esse baú que nem você falou E o botão Ele tá Peraí Você já clicou o botão? Não Por quê? Porque Tá aberto aqui Oxi Como é que tá aberto já? Você clicou, Dengoso? Sei Eu não cliquei em nada Certeza? Absoluta Eu acho que o mapa tá mal sobrado Oh O duro que eu não tô conseguindo encontrar O baú E agora? Esse também não tá Ah Eu acho que o baú vai tá na lua Vai tá tipo Bem na lua mesmo Porque Pelo que eu entendi Essa lua aqui Ela é toda Tipo, pra baixo, pra cima, pra baixo Pra cima, pra cima, pra cima, montanha Ah, eu encontrei Ai, meu Deus do céu Só acho que eu Eu sou muito esperto Sou muito esperto Dengoso Ai, meu Deus do céu Eu sou muito esperto Eu me encontrei já Tá Onde que tá? Ele tava aqui, ó Vem cá, vem cá Me segue Aqui, ó Calma Sobe, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Eu não lembro, peraí Ah, era aqui, ó Aqui, ó Ah, atendi Agora vamos lá Vamos voltar Para a terra normal Aqui Aqui não tem muita comida também É só comida espaçada Aqui no nosso lugar Espiral Jungle Aqui é uma jungle Ai, meu Deus Ah, não Agora lascou Eita, pega Esse é que é mais doido, Dengoso Vem cá Calma Ah, não Calma Esse aqui não tem como usar a manha da trapacinha, Dengoso Não tem Porque aqui é tipo, tudo é alto, entendeu Tudo é longe um do outro Aí morre Tá vendo, Dengoso? Mãe doido? Eu acho que é aqui, 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 aqui Achei já Achei já Ah, eu também encontrei Eu também encontrei Eu fico com você Eu falei Ah, você que é Dengoso Olha Hum, é Foi uma boa escolha minha Para, Dengoso Não, calma aí Dengoso Ah, calma Foi quase Caramba, eu vi que você tipo, foi bem siminha mesmo, né O meu foi bem siminha Só que eu buguei Aí eu acabei morrendo Ai, meu Deus Você viu que, né Quando eu dou tapa da sorte, Dengoso Ui Quase Quase Quase, quase Quase Ah, eu fui muito por pouco, Dengoso Não, relaxa Agora eu consigo Vai, Dengoso Eu acredito em você, Dengoso Eu acredito Eu também consegui Eu também consegui Tipo, de verdade, meu Foi eu e você Um atrás do outro Muito bom, muito bom Olha, o duro Muito bom O duro que agora a gente tem que encontrar esse botão Problema Ah, não Olha Deve estar no No templo aqui, ó Será que está no templo? Vamos dar uma olhada, então Ué Claro que deve estar Ah, deixa eu ver Ai Abriu Abriu um negócio aqui Calma, não está esmeralda Ela não está aqui Ela não está aqui também Aqui não está Duro, agora onde vai estar essa esmeralda? Calma É bem complicado Calma, eu vi que aqui está abrindo um bagulho em cima, está vendo? Em cima também está abrindo? Aham Vai mexendo nas alavancas, Dengoso Deixa eu ver como é que mexe aqui em cima Beleza Vai Eu acho que não é aqui que está abrindo É ali embaixo, ali atrás Ali atrás onde eu abri, então Eu acho que É verdade, é aí Vem aí, Dengoso Não tem nada aqui Volta ali, volta ali, vai Deixa eu ver Uhum Vai, eu estou olhando aqui Não é aqui também, Dengoso Eu não sei Calma, calma Vai mexendo, vai Continua mexendo, continua mexendo Calma aí, calma aí Deve ser fora do tempo É verdade É verdade Pode ser fora do tempo Será que é fora do tempo? Pode ser, pode ser mesmo Calma Toma cuidado também na água Que pode estar o baú na água Uhum Eu vou dar uma olhada por aqui Tá, eu acho Tá, tá Vamos fazer assim Vamos procurar pelas árvores Porque É as árvores, né Tipo, é o principal da jungle, né Deve ser Deve ter alguma coisa importante Pelo menos Ah, dá pra escalar Todas as árvores, Dengoso Deve ter Deve ter alguma coisa, né Pelo menos Olha, eu não sei você Mas eu não acho isso Uma coisa muito boa, não Por quê? Porque É, são muitas árvores É, realmente É muita Muita árvore Sim, sim, sim Ah, deixa eu ver Aqui não tá Também aqui não tá Ixi, essa aqui tá Ô, Dengoso Essa aqui é a última fase E ela realmente tá Tá nível de última fase mesmo Tá complicado Ela tá, não Ainda tem a bônus, né Ah, é verdade, né Eu esqueci disso É verdade É, você tem que lembrar Porque a bônus Ela vai ser difícil também Ou não Se a gente não encontrar A esmeralda Não vai ter difícil não, Dengoso Porque não vai ter como A gente entrar lá Entendeu? Então deixa aqui Deixa o botão aí, Dengoso Tô brincando Tá Nossa Vê se tá por aí, Dengoso Tá aí? Eu tô vendo aqui em cima E não tô encontrando nada Eu tô agora em cima de um Não sei o que é isso Calma, calma Aqui aparentemente não tá Deixa eu ver Isso aí parece um som, né Então Exatamente Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, ai Eu caí aqui Vem em cima do templo Em cima do templo? Sabe o que tem aqui? O que que tem aí? Nada Ah, que legal Ô, Dengoso Eu vi, eu vi O que? Parece que eu vi Alguma coisa de madeira Aqui, pera aí Eu encontrei Eu encontrei a esmeralda Agora falta só o botão Só Nossa, não é que você falou Que viu uma coisa de madeira Eu achei que você tinha encontrado O botão Tava felizão A gente agora tem Dez esmeraldas Certe, Dengoso Beleza, agora A gente vai conseguir Agora falta só encontrar O mais difícil, né É, que seria Ai meu Deus Não sei o meu Seria encontrar Esse botão aí, né Que é a lógica Ser o mais difícil Tá Eu vou dar uma olhada Nas montanhas Porque Sei lá, é uma montanha Deve ter alguma coisa As montanhas São rochosas São Como assim, Dengoso Não, é que você falou Sobre as montanhas Eu falei É, as montanhas São rochosas Aqui não tem nada Tive uma ideia Qual que é a sua ideia? Vai, fala Quem assistiu o vídeo aqui Até aqui, né Tem que comentar Montanha rochosa Montanha rochosa Então comenta Montanha rochosa Montanha rochosa Ô, Dengoso Eu acho que Eu encontrei um lugar Que tá mexendo Eita o negócio de novo Sabe só Porque aqui não tem nada, Dengoso Tem um lugar aqui Que não tem nada Nada Nada, nada, nada E tipo É um lugar perfeito Pra entrar Vai, vai, vai Pronto Mexe aí Já mexi Eu acho que não é que não Eu achei que ia ser Mas não é não Droga Eu errei É por causa Até agora eu não tô entendendo O que? Você viu esse lugar aqui? Achei o botão Deixa eu ver, deixa eu ver Pera, pera, pera Cadê, cadê, cadê Achei, ó Bem aqui, ó Ah, é mesmo, Dengoso Calma aí É só vir até aqui, ó Fechou? Aham Calma aí Vamos por aqui, vamos por aqui Eu acho que Achei, achei Vem cá, vem Já apertei o botão Já vamos Nice Agora a gente tem que ir na bônus, hein Então, se eu não me engano Deve ter Aqui, aqui, ó Beleza Level 10 É, pra colocar aqui Se eu não me engano Calma 9 Tá, tá tirando Tá, 2, 1 Ué, não aconteceu nada Dengoso É, acho que é aqui Ah É, ah, não Eu acho que eu errei Ah É, é, ele só tá falando pra gente Que é obrigado Obrigado por jogar Tal O puzzle Sim, só que Cadê A fase bônus Ah, não Eu, ah, eu acho que não era isso não, Dengoso Eu acho que é só pra colocar aqui E acabou, eu acho Ah, beleza Então, mas a gente conseguiu, Nitrinho Ô, eu tô felizão, hein, rapaz A gente conseguiu Fazer, tipo, uma coisa muito difícil Que vão encontrar todos esses botões aí Que tava, tipo, muito bem escondido E ainda a gente fez É, conseguiu as emeralda tudo no botão Fizemos tudo certinho Mas, pessoal É Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Gostado desse mapa Deixa aí o seu beijo no like Se você quer mais vídeo assim É, comenta aí no comentário Que é muito importante Um grande abraço Valeu, falou Tchau Fui Fui